Ô, ô, Levi, você viu essa chuva aqui? Tá forte, né? Tá forte essa chuva, né? Levi, tá forte, né? Ela tá meio estranha, na verdade. Ela tá amarela. É, Levi, sente cheiro aqui dessa chuva. Sente cheirinho dessa chuva aí. Cheirinho de pixels, fedora, hein? Toma caramba. Nada a ver, nada a ver. É, laranja que nem você. É, meio que a gente vai tentar sobreviver no Minecraft com uma chuva daquilo lá que você sabe. Daquilo lá que você sabe, é. É, é aquilo lá. Número 2. Número 2, Levi. Ahn... Número 1, número 2. Número... Número 2? Mas é chuva de número 2? Como assim, número 2? O que é número 2? O que será que é número 2? É o número 2, depois do 1 e do 3. Vamos deixar o Levi descobrir aí, a galerinha já sabe. Só que antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse daqui vai ser o modo mais nojento que o Levi já jogou. Mas como assim, número 2? Não, vai lá, vai lá, vai lá. Não, tudo bem, eu levo dano. É o quê? É dano de Wither? Número 2 é Wither? Ah, o primeiro... Número 1 é Ender Track, o número 2 é Wither. Não, Levi, a dica é quando você vai no banheiro. O que é número 2 no banheiro? Número 2? Rapaz, eu não sei, não. Quando você fala... No meu banheiro só tem uma privada, uma toalha, uma... Quando você vai no banheiro e fala... Não tem nada de dois, não. Quando você fala... Ah, eu vou no banheiro fazer o número 2. Oxi, você faz dois? Como assim você faz número 2? Você pega alguma coisa pra... Você faz tricô? Levi, é chuva de cocô, Levi. Eca! Vou me limpar, eca. Ah, agora sobe aí. Ó, zumbi! Ah! Caiu também. Boa, Pixel. Vou, vou. Agora o zumbi tá aqui também. Cadê? Então. Pera aí. Não, agora... Agora não, a gente vai sair. A gente vai sair dessa. Eu vou conseguir. Vai? Vai. Eu vou? Não, eu vou também aqui, ó. Aí, aí. Vai, quem sair primeiro ganha. Calma, calma. O cara não me atrapalhou, não, né? Ah, não, o cara não me atrapalhou. Tá vindo outro, ó. Tá vindo outro. Tá, não, é festa de zumbi. O zumbi fica aqui embaixo. O que é isso? É pesado? Ah, tá. Já descobri uma técnica boa aqui, ó. O pesado fica leve. Aê, só renascer. O leve não fica pesado. Tá, hein, Levi. Deixa o zumbi te pegar ainda. O pesado fica leve. Uh, tem um baú com pão e espada de ferro. Ó, mas eu não vou relar nessa chuva, não. Ó, o que acontece se eu vou... Ai! 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 Ela dá dano, cara. E, cara, tem uma... Olha a chuva. Por que que dá dano? Sei lá, porque, ó, fica vendo, ó. Às vezes caem uns pedaços grandes, assim, ó. Você tá vendo, ó. Fica reparando, ó. Caem uns pedaços grandes, às vezes. Que nojo, cara. Uh, uh, uh. O que que você me chama pra um negócio desse, hein? Então, é... Isso daqui é... Fazer o quê, né? É o modo maluco. Qual... Olha, mano. Olha a ideia. Não, eu vou fazer... Um... Um modo... Onde a chuva... É... É... É o número dois. Não deu da porta, tá bugada! Morreu por cocô. Não, tá aqui. Eu morri, só. Morreu por cocô. Mano! Por que que eu não consigo abrir a porta? Tá bugada. O village tomou dano. Tomou dano da chuva de... Olha essa porta bugada. Meu. Seu botão que tá quebrado. Tá aberta já, Levi? Não tá aberta. Vai lá, passa lá. Passa por ela. Pronto, agora sim. Agora sim. Aham, agora sim. Agora quebrou de novo. Olha os village passando na chuva assim e nem liga, né? Os village nem liga. Vai, passa aí, village. Pera aí. Ai! É o cara querendo pegar madeira? Não, eu tava quebrando seu telhado pra... Pra ficar sem telhado. Ah, ia dar muito. Ia dar muito. Você que levou o dano. Levei, levei. Ó, mas a gente tem que... Sobreviver, Levi. Vambora. A gente tem que zerar uma enquete com uma chuva de... Ah, vou, vou. Olha eu indo. Com essa... Com esse cocô aqui. Mas o cheiro é bem familiar pra você, né? É, todo dia tô gravando contigo. Refutado. Não, não. Agora você vai ver, você vai ver. Não, fica aí. Eu não consigo quebrar nada. Esse mapa tá bugado. Não tá bugado. Ah! Ó, Levi. Chama o Notch. Chama o Notch. Como assim, Notch? Notch, venha cá, por favor. Agora foi. Aê! Saí da casa. Finalmente, mano. Consegui. Consegui, Elvis. Aí, ó. Chamei o Notch. O Notch liberou. Não, mas fica aí na casa. Ih! Ai! Ih! Opa! Opa! Fica aí, fica aí, fica aí. Não, fica aí. Fica aí na casa. Não, não acredito. Eu quero saber se você vai conseguir. Ah! É isso. Vai, fixe. Cadê? Cadê? Pega aqui, ó. Pega bem aqui, ó. Aê! 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 Eu consigo quebrar. Aê! E aí? Quem vai quebrar primeiro? Opa! Opa! Olha ele, cara. Eu não consigo colocar os blocos. Como assim, cara? Você não consegue? Não, tá tudo bugado. Não, peraí, peraí, peraí. Olha isso. Não. Olha, sabe que eu pedi pro Norte o nome errado? Eu coloquei Levi Underline. Mas eu não consigo! Agora, agora, agora foi. Não, agora não foi, não. Deixa eu ver. Ele não vai! Eu não, eu clico e não vai. Sai, 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 sai. Olha! Não! Boa, Pixel. Tava digitando... Eu não consigo abrir baú. Eu não consigo abrir porta. Ah, vou liberar o comando aqui. Vou digitar aqui, ó. Ó, barra. Ó, pedra, Levi. Ai, ó, viu? Agora foi. Aê, agora eu consegui colocar bloco. Meu Deus do céu, cara. Finalmente. É que eu tenho que desativar os comandos do Levi antes dele entrar? Porque senão... Já sabe, né, Levi? Ai, eu não conseguia nem colocar bloco. Senão o Levi, ele vai entrar no criativo. Ele fica fazendo que nem o... Mas, ó, tem até raio nessa chuva. Será que o raio também é? O raio é... São os pum. Eu tô tão acostumado que ele já tá correndo a chuva assim, sem nada. Os raios são os pum. Ah, é verdade. Podia ser barulho de peido, né? Nossa, seria muito horrível. Isso é muito engraçado. Toda vez tem um raio. Mas até que parece. É, também. Nossa, mas que peida é esse que você tá... Que pum é esse que você tá soltando que parece raro? Não, você que peida é narcal. Galera, o Pixo fica soltando o pum narcal. Mentiroso, nunca fiz isso. Aí eu fico, para, Pixo. Aí ele é mó bom. Aí eu fico, nossa, Pixo. Vocês sabem, né, Galinha? Levi tá botando palavras na minha boca? Não. Tá colocando o Pedro na minha... Que isso? Que, ó, nojento. Mentira, é mentira isso daí. Que nojento. O modo de hoje é nojento. Nossa, é o vídeo mais nojento de todos, né? É o vídeo mais nojento que a gente já jogou. E o Pixo deve estar adorando, porque ele gosta dessas coisas. Gosto, gosto, gosto. Se não, ele gosta de nojento. Ó, tá falando que gosta, galera. Vocês estão vendo? É o modo... Ó, ele tá fazendo isso só porque... Ó, sabe qual é o seu título? Vai ser Minecraft, mas é... Mas é... É o meme dos States, mano. Você não conhece? Nossa, é... Brr. Brr. Por que que eu tô morrendo? Ele quebrou. Nossa, ele... É pra zerar o Minecraft. Ele fica me trolando. Ah, muito bom. Muito bom. Muito bom. Assim, seu amigo tem a chance de ir pra chuva de cocô. Você acha que eu não vou perder essa chance? Que eu vou perder essa chance de jogar você? Perder essa chance? Essa é a única chance que você tem é de ter chance. Mas, olha isso. Imagina se tivesse na vida real chovendo... Chovendo número dois. Cara... Ah, em São Paulo... Nossa, olha lá, galera. Vocês estão vendo, né? Aí, vocês estão vendo. Não, não é na minha cidade que tem o Rio Tietê. Então... Olha aí. Não é na minha cidade. Aqui é a minha cidade. Tem as praias lindas de bonita. Tem o mangue lindo de bonito. Que tem os caranguejos. Ah, é nada a ver, né? É... Aqui nós temos a fábrica de caju. Mano, aqui é maravilhoso. Mas aí em São Paulo eu não posso dizer o mesmo, né? O que tem na sua cidade? Fábrica de caju. Maravilhoso. Aí na sua cidade tem o quê? Um mar cheio de cocô. Tem coca... Não tem cocô. Não é mar. Então a fábrica da coca-cola é feita de cocô também. Vocês estão vendo que o Levi conhece muito o Rio Tietê. É o negócio que chama Rio Tietê. O Levi e o mar. É o mar Tietê. É porque deságua onde, Pixel? No... Ah, tá bom. Certo. Lá no Rio Paraná. O Pixel assim todo dia toma banho lá, né? Não, onde? Lá no Rio Tietê. Nossa, bora fazer um vídeo entrando no Rio Tietê? Igual o... Ah, vai. Último vídeo do canal também. Vem pra cá. Aqui, ó. Vem pra cá. Qual é aquele, Levi? Ô, pera aí. Calma aí, cara. Calma aí. Não! Meu Deus! Parabéns, Pixel. Parabéns. Isso mesmo. Isso mesmo. Não, eu fiz de propósito. Eu sabia que ia acontecer isso. É que eu quero mostrar o quanto que eu sou rápido. Pra fugir da lava. Vai. Não, ah, fechou a lava. Ah. Eu queria que você pulasse. Ah, não sei. Você pulou. Só é você. Não sei por que nem você. Vai. Ah. 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 Ah, mas pera. Bora fazer um desafio. Desafio. Nossa. Quem... 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 Quem acertar o desafio primeiro perde? Você que apaga... Nossa, a chuva de cocô apaga o fogo também. Caraca. Ah, não. Ah, não. Eu quero apagar o fogo. Você tava no meio? Não, olha aqui. A chuva de... Pega fogo aí pra você ver. E vai pra chuva de cocô. Deixa aberto. Por que deixa aberto? Pra dar uma iluminada. Pra dar uma iluminada. Ah, então quer dizer que você não configura... Ai. Ai, ó, viu? Nossa. A chuva de cocô apaga. Ah, mas é porque é água, né, mano? É, porque é... É... Isso aqui... É. É água. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Acabei de espirrar. Aqui. Nossa. Caralho. Você nunca espirrou, Pixel. Não sei, né, mas... Você nunca ficou... Ah, tá. Eu não, eu não. Eu não, eu não. Ah, tio! Nossa, mas que isso? E que você já chega na cal assim, galera? Ah, tio! Eu que é isso, Pixel? Ah, mas essa chuva não vai acabar, não. Falaram que era 10 minutos. Cadê? Cadê acabar? 10 minutos de chuva? É. Aí, acabou! Agora é só o número 1. Mentira. É. Ó, não tá dando, não tá... O número 2. Que isso! É só xixi... É, que nojo também, né? É que tava... Ah... Lembra que tá caindo uns negócios maiores? Nossa, aí que nojento, cara. Aquilo lá que tava dando... Não! Não! Beleza! Eu fico imaginando... Porque assim, ó... Quando eu tô vendo vídeo no YouTube, vendo alguma coisa... É... Na Netflix, somos... Eu vejo comendo. Imagina... Os inscritos do Pixel vendo esse negócio... Não! Comendo! Não, não... Comendo um hamburgão do bão... Não, esse vídeo não vai ser... Aí o Pixel chega... Ai, nossa, vamos ver um vídeo do Pixelzinho agora. Aí ele fala... Galera, hoje chuva de cocô... Caramba! Não, mas ó... A comida já volta. Volta a comida de janeiro. Não, mas esse vídeo vai sair na hora do... Em hora... Não vai ser na hora do almoço. Entendeu? Vai ser horário de quê? Da tarde? Vai ser de manhã. Aí a pessoa tá tomando café... A pessoa tomando seu café... Gute, gute, gute o... Pincelzinho. E é porque tem pedaços maiores... E a pessoa comendo um pãozinho lá do bão, mano... Que isso, galera? Não, vocês tão vendo, né, mano? Eu crampo o criador desse modo aqui... Que ele que foi... Que ele que foi o criador, então... Não, mas que aí... A responsabilidade é dele. Ai, ai! Esse cara conseguiu morrer. Nossa, eu tô mal longe! Ah, não, tô aqui. Mas, galera, é o seguinte... Se vocês gostaram dessa aventura... Já sabe, deixa o like. Quero de ver cocô caindo do céu, galera. Já deixa o like. Eu acho que foi o vídeo mais nojento que eu já fiz. Eu acho que nunca mais vou fazer um vídeo desse. Agora, galera... Então... Então, agora... Agora... Ô, Levi... Eu acho que eu nunca mais vou fazer o número 2. Caraca, que vai explodir também, né? Mas, pera... Pensou se a gente, na verdade... Tá dentro de uma privada gigante? Seria bom. Mas a gente tá na privada gigante. Tem alguém lá em cima. Dá descarga! Então, agora a gente vai dar descarga. A gente tá entupido já. É, claro. Levi a cabeça dele e não vai passar. Calado. Então, se vocês gostaram, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo o que você achou. Eu achei muito nojento. Não quero mais, não. Tchau!